Ei Chicletinhas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é brincando na piscina de várias brincadeiras com minhas amigas vizinhas aqui do prédio, Júlia e Isabel. Então antes do vídeo começar, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, curte, comenta e compartilha que a gente tá aqui pra alegrar vocês. Então faça a vinheta. Chicletinhas, então o tempo hoje tá meio nublado, deixa eu mostrar aqui gente, olha pra você ver o tempo assim, tá bom, mas tá meio nubladinho, né? Então tamo aqui, olha pra lá, tá mais nublado, tá ventando muito, tá ventando muito. E eu acho que a água tá gelada no lugar. Vamos ver se a água tá boa, gente, pra gente ver se tá boa. Como é que tá, Júlia? Tá gelada. Tá gelada, e aí? Não, não tá. Tá mais ou menos. Tá mais ou menos. Dá pra fazer a brincadeira, gente, na piscina? Dá. Ah, então vamos explicar a brincadeira de hoje? E o vídeo de hoje é trocando de roupa na piscina, gente. Isso é muito difícil. E aí, como é que vai ser? É o seguinte, a gente vai molhar a blusa e o vento é chato. Tem que molhar as blusas. Por que que vai molhar as blusas? Porque a galera vai ter que colocar essa blusa dentro da água. Dentro da água, então todo mundo vai molhar as blusas dentro da água. Então, gente, você pode fazer aí na sua casa também, ó. Primeiro, molhando as blusas dentro da piscina. Só que cada uma tem uma blusa de manga longa e uma blusa de manga curta. Então, vocês podem dividir aí quem vai ficar com qual. E a Julia tá com o nosso de manga longa. Então, vamos curta. Uma vai ficar com manga longa e uma manga comprida. Isso. Eu tô pesada. Não, tá bem. Julia tá certa? Tá. Tá, Marcelinha tá certa? Não. Isabelle tá certa? Tá. Eu acho que pode tirar do cabide, Isabelle, pra ficar mais fácil, hein? Vamos colocar a cabide aqui em cima. Essa aqui tá muito pesada. Tá muito pesada. Vai ser mais difícil pra se trocar, então, hein? Gente, quem que vocês acham que vai ganhar, hein? A Marcelinha, a Julia ou a Isabelle? Então, agora eu vou explicar pro pessoal como é que funciona. E as meninas estão aqui. E a gente vai tá explicando como é que vai ser. Cada menina tem duas blusas. Uma longa. Uma longa e uma curta. A Marcelinha tá aqui pisando as blusas. E aí, as meninas vão entrar na piscina. E aí... Ficar molhada. Vai tá toda molhada. E aí, a gente vai... Elas vão pegar a blusa. Vestiu a blusa. Bate a mão na beira da piscina. E aí, pode trocar pra outra blusa. Ganha quem trocar as duas blusas primeiro. Eu não vou... Gente, é muito difícil. Muito difícil. Essa blusa tecida é mais pesada. Não. E outra. As blusas estão molhadas. Então, como a blusa tá molhada... Molhar mais corrigida. Fica mais difícil. Marcelinha, você vai molhar mais. Vai ficar mais difícil, gente. Ó. Então, eu quero saber... Essa aqui é a Júlia. Vocês colocam no comentário. Quem vai torcer pra Júlia ganhar? Marcelinha. Quem vai torcer pra Marcelinha? Gota em mim. Gota em mim. Eu tô muito boa. E essa aqui é a Isabelle. Quero ver quem, velho. Quero ver quem vai torcer pra quem. Vocês colocam aqui no comentário. As meninas são gêmeas, viu, gente? Por isso que elas estão aqui de biquíni. Igual, lindas, maravilhosas. Então, simbora entrar na piscina? Simbora. Ui, meu Deus do céu. A água tá gelada. 3, 2, 1, 2, 1. Já! Ai, meu Deus do céu. Onde você vai ter que ir? Ó, então vamos separar as blusas. Coloca aqui. Olha todas mais um pouquinho. Olha a sua agora. Lá no fundo, viu? Deixa eu pegar a sua tábua. Lá no fundo. E você organiza assim, ó. Duas, uma de cada. Deixa eu abrir. E já olha qual que é a de manga. Longa e qual que é a de manga curta. A gente que importa que vai começar. Nós vamos começar com a blusa de manga curta. E aí tem que vestir a blusa de manga curta primeiro. Para depois a mais difícil. Para depois a mais difícil que a de manga comprida. Então, peraí. Gente, então a regra é a seguinte. Pega a blusa de manga curta. Veste a blusa de manga curta. Bate a mão aqui na beira da piscina. Tira a blusa da manga curta. E veste a blusa de manga longa. Bate a mão. E bate a mão. Ganha quem bater a mão primeiro com a blusa de manga longa. Eu vou ganhar? Não sei. Eu vou ganhar. Já põe nos comentários. Júlia. Marcelinha. Oi, Isabelle. Quero ver quem vai ganhar. Quero ver. Ó. Ó o vento como é que tá aqui, gente. Tô derrubando as blusas. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Podemos ir? Podemos. Três. Dois. Um. Valendo. Ai, meu Deus. Quem vai ganhar? Começa pela blusa de manga curta primeiro. Olha isso. A Júlia tá na frente. Júlia tá na frente. Isabel. Marcelinha tem segundo. Olha lá. Gente. Ladeu. Voltou. Tem que tirar a blusa agora. Isabelle não conseguiu colocar a blusa. Gente, Isabelle não conseguiu ainda. Tá, Marcelinha e Júlia. Ai, vai, Júlia. Vai, Isabelle. Gente, vocês estão torcendo pra quem? Pra quem vocês estão torcendo? Gente, a blusa de manga longa é muito difícil. Olha a dificuldade das meninas. E Isabelle já empatou com as meninas. Já tá ali tentando. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Olha isso. Misericórdia. Quem vai conseguir? Já sou. Ah! Não. Tem que tá com as mãos do lado de fora. Deixe que dar as duas tá com as mãos do lado de fora. Aê. Aê. Conseguiu, Júlia. Segundo lugar, Isabelle. Ai, meu Deus. Foi quase. Gente, primeiro lugar. Vai, eu tô doido, meu Deus. Vai, Isabelle. Sabe, gente, vocês tiveram uma joinha que eu ver pra ela, tá? Gente, até agora, Isabelle tá tentando. Quando eu mergulho, eu tô tentando. Coloca a blusa. Olha ali, ela não tá conseguindo. Até agora. Ela tá do lado contrário. Eu sei que eu tô nem aqui. Mas não tem problema dar a blusa do lado contrário. Eu tô pequena. Eu nem aqui. Ó. Primeiro lugar deu Marcelinha. Segundo lugar deu Júlia. E a gente tá esperando Isabelle concluir o processo dela. Olha a mão. A mão na parede. Ai, meu Deus do céu. Ó. Uma mão já saiu, gente. Falta a segunda. Vai afogar desse jeito. Eu acho que eu não tô se eu quero. Será? Eu acho que não. Mas eu tô muito ruim. Coloca. Ó, gente, até agora. Ó, meu Deus do céu. Ah, não. A outra mão não saiu. Não saiu até agora a outra mão. Aê. Então ficamos aqui. Primeiro lugar Marcelinha. Segundo lugar Júlia. E terceiro, Isabelle. Uhul. Quero saber quem adivinhou nos comentários, né, gente? Não sou o seu Marcelinha, eu sou muito ruim. Ah, mas... Não pode pular o vídeo pra saber a resposta. Não vai pular o vídeo pra saber quem ganhou. Exatamente. Ó, eu posso perder nele, mas nos próximos, quem sabe? Ela vai perder também. Gente, tem mais vídeo. Amanhã tem mais vídeo como esse aqui na piscina. Então não perde. Já se inscreve no canal. Ativa a gente, a gente vai ficar tão curto, comenta e compartilha que a gente tá aqui pra alegrar. Você! Na água ou na terra. Ganhando ou perdendo. Isso mesmo. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Amanhã tem vídeo aqui na piscina também. Desafio com as meninas. E já se inscreve aqui e manda pros amigos. Então um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo! Dezoito horas. Dezoito horas. Tchau! Não me molha, não me molha. Ei você, Chicletinha. Acabou o vídeo. Mas não acabou a diversão. Já deixei aqui dois vídeos pra vocês se divertirem mais com a gente. E não deixe de ativar o sininho da platificação, curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. E aí E aí E aí